Nesse vídeo eu vou estar falando sobre 4 suculentas pendentes que ficaram lindíssimas em um vaso pendente Essas 4 juntas formaram essa beleza que vocês estão observando aqui Bem, então você aí que ainda não é inscrito em nosso canal, clique abaixo, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações de vídeo Isso foi um teste que eu fiz colocando essas 4 plantinhas junto E deu tão certo que eu resolvi fazer um vídeo para mostrar como elas podem serem combinadas juntas Vai ficar lindíssimo o seu vaso pendente com essas 4 suculentas pendentes nele Quais são essas 4 suculentas? Então, a primeira delas é essa crássula pelúcida, essa aqui que vocês estão vendo Veja que plantinha linda Essa é a primeira, essa é a que mais se destaca no nosso vaso A segunda é o sedunzinho rupestre, essa aqui que vocês estão vendo, que é esse sedunzinho aqui Essa é a segunda que mais se destaca, veja que elas se misturaram, que parece até uma coisa só Aí a terceira é o sedun rubrotiquitum É um nome até complicado a gente falar essa plantinha aqui, que é esse aqui que vocês estão vendo aqui Também ficou lindo nesse vaso E a nossa quarta plantinha pendente, a nossa suculentinha pendente é o sedun morganianum O nosso popular rabo de burro, olha como ele fica lindo aqui no meio dessas outras Então são 4 plantas que ficam lindíssimas em um só vaso Vejam que coisa linda ficou isso aqui Então esse foi o nosso vídeo de hoje, como ter 4 lindas suculentas em um mesmo vaso Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos E até o nosso próximo vídeo